Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichao.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Sam I Am. Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Rust. Estou aqui com a galera mais louca do YouTube, fala Return. Fala pessoal, beleza? Tá do outro lado. Fala Shadow, eu não sei, não vejo os nomes. Beleza? Beleza, beleza. Beleza, galera, esse servidor foi o Hitam que achou e a gente já fizemos uma casinha lá e vamos começar as aventuras juntos aqui e vamos embora. Nunca mais eu paro pra pegar o cogumelo, parei pra pegar o cogumelo pra ver. Fica pegando cogumelo aí, cara, que bom. Uma pedra ali, uma pedra ali. Uma pedra ali, uma pedra ali. Uma pedra ali, uma pedra ali. Uma pedra ali. Uma pedra ali. Uma pedra ali. Ó, temos que farmar pra caramba aqui, não temos nada. E que? E que é a pedra aqui? A pedra aqui, ó. A pedra aqui, ó. A pedra aqui, ó. É, eu vi a pedra aí, mas vamos embora. Cara, eu tô vendo no mapa uma usina perto da gente, eu acho. Vamos na usina. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas em sentido contrário, é por aqui, ó. Cara, não se separa. Eu tô seguindo isso. Aqui não tem clã, não, velho. Deixa eu ver se tô indo certo. Não tô indo certo. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Estamos indo certo. Eu acho que é alguma coisa lá, né? Eu acho. Se não me engano. Mas é isso aí, galera. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando a nossa série aí. Não esqueça de deixar seu like. Pra apoiar. E vamos que vamos, cara. Ó, eu acho que estamos indo pra usina. Eu acho que estamos indo pra usina. Ou alguma coisa aqui. Pelo mapa. Esse servidor é legal que tem mapa, galera. Tem umas torres ali, ó. Ah, vocês estão vendo o nome do servidor lá embaixo à direita? Só que não. Ué, ué. Isso aqui não, ué, ué. Tudo tampado, cara. Ih, alguém chamou o airdrop lá embaixo, hein? Tá vendo a fumaça ali? Aham. Putz. Não, tem alguém me perna, hein? A gente já vai morrer? Já vamos morrer? Será que nossos heróis vão morrer? Assista o próximo episódio dessa aventura. Mas vai morrer mesmo, cara, se tiver alguém armado lá. Ah, com certeza tem alguém armado. Porque se não... Ah, certeza que vai ter. O cara mandou sinal de fumaça aí. E o... Tá do helicóptero. Será que tem aqui? O helicóptero? Não sei. É. Deve ter, tem marcando ali embaixo. E aqui tem radiação, viu, Sérgio? Ih, nooos, aqui tem radiação, velho. Calma, calma. Cadê o sinal? Cadê o sinal? Cadê o sinal? Lá embaixo, ó. E aí, nós vamos nos separar, hein, malucos. Os três bandidos. Tá aqui fumaça, tá aqui fumaça. E aí, é a fumaça de chamarias mesmo. Que fumaça de chamarias, velho? Tá roxa, cara. Olha lá, olha lá. Ó. A casa do cara, hein. Tem a casinha ali? Tem, ó, a casinha. Olha lá dentro, do deidão. Vem, vem, vem. Nossa, olha pra direita ali. Entendi. Tá casona. Cara, era pra ter alguma usina aqui, velho. Pelo mapa. Não tô vendo usina nenhuma. Não é essa construção da nossa direita aqui, Sérgio? O cara tá construindo agora, velho. Ele chamou a droga. E você? Aqui, perto da casa dele. Ó, ó, ó. Essa aqui tá com a airdropa com a massinha caindo. Ah, tem outra aqui, ó. As costas da gente tem outra. De madeira? É, de palha. Vem, vem pra cá, vem pra cá. Tomara que o airdrop caia do lado, cara. Será que ele cai certinho? O cara de que eu não quero sair, todo mundo mete flecha, né? É, vamos esperar, cara. Deixa eu sozinho. Tá chegando, tá chegando. Eu tenho o retorno. Quem que tá aqui comigo? Ah, tá ali. Eu, 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 eu. Vamos pegar aí e tocar aí, hein, galera. Bom. Tocar aí, hein. Casa de cubo, né, cara? Isso, mano. Como é que eu não quero um negocinho? A gente pode derrubar as paredes daqui, cara. É. As paredes. Será que ele vai acertar certinho, cara? Se cair certinho, a gente tá lascado, velho. Não, sempre cai torto. Eu acho que não, vai cair pro lado de fora. Vamos esconder atrás aqui da linha. Eu acho que ele vai cair no meio dessas moitas aqui, ó. Do nosso lado. Ó, nós vamos cair lá de fora. É o seguinte, cada um pegar uma moitinha aí e fica quieto aí. Fica quieto. Vamos esperar o cara aqui. O cara tá construindo. Ele não sabe que a gente tá aqui. Vamos lá. Ele vai tá sabendo que ele morri. Cadê esse arredo do caramba? Tem alguém aparecendo na moita ali. Quem que é esse na minha frente? É eu, é eu, é eu. Eu na moita. Eu na moita. Sai da minha moita, cara. Que isso? Os caras tão brigando aí. Na moita. O retorno veio na minha moita. Agora ele foi na moita do Sam. Não, eu tô na moita quietinho aqui, cara. Quem que tá andando ali? Eu sei. Ah, o Xing Ling é o Sam. Xing Ling, é? O dia que chama. Como que tá vendo o meu rosto, velho? Ó, tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Agora é ele. É, agora é ele. Tá chegando. É, agora é ele. Fica de olho, fica de olho. Tomara que caia fora da casa. Tomara que caia fora da casa. Aí abraço. Abraço pra você, meu amigo. O desespero dos ladrões aí. Solta! É, né? Soltou. Tá sem nada, cara. Soltou, soltou, soltou. Soltou? Nossa, vai cair na nossa frente aqui, cara. Ih, o cara tá arrumando lá, velho. Quem que tá andando aí? Tô ouvindo o passo, cara. É o cara arrumando lá, velho. Deu? O cara fez um hexagon lá, o Hugo. Um hexagon, sei lá o que que é. Ele vai lutar MMA ali. Nossa, deixa eu fazer uma arena. Vai cair fora da casa dele aí, hein? Cuidado, cuidado, galera. Vai cair fora da casa, hein? Vai cair fora da casa, hein? Vai cair fora da casa, hein? Vai cair do meu lado, hein? Prepara as flechas! Prepara as flechas, cara! Fica nessa aqui, né? Eu tô no solto atrás aqui. Tô também na despeza, isso. Cuidado aí, cara. É meio burro, velho. Soltou, é drop. Em cima da casa dele, cara. Ele não tem cerca, não tem nada. Se prepare, hein, galera. Deixar ele ir no airdrop, deixar ele mexer no airdrop, se esconde bem. Na hora que ele for mexer no airdrop, a gente vai em cima dele. Tá vendo ele daí? Não tô vendo nada, ele não saiu ainda. Ele não sabe que vai cair fora. Oi, 15 reais, ovo. 10 reais, 10 reais, ovo da galinha da fazendinha. 30 reais. A dúzia. Ó, 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 ó. Preparados? Preparados. Espera. Espera, todo mundo. Se esconde bem atrás da moitinha. Caiu dentro da casa dele? Dentro? Dentro. Ah, tá de sacanagem, cara. Caiu lá dentro, velho. Tá de sacanagem, cara. Tá nem, cara. Quem é que tá indo lá? Sou eu. Eu sou. Eu tô escondido. Fala assim, toque, toque. Vai lá. Tá. Fique aí. Toque, toque, meu amigo. Fique aí. Só vem um, só vem um, o airdrop. Se esconde. Tô batendo na porca. E toque, toque. Oi. Oh, divide aí. Tá um pouquinho, faz jeito. Bora bater gato, meu amigo. Ele não quer abrir, cara. Ei. Ele tá cagando de medo, né, guarda. Ele tá sozinho, meu Deus do céu. E o toque, toque. Faz o que ele conseguiu airdrop. Será que tem airdrop nesse servidor de graça? Pode ter. Tô no meio da moita, fica escondido. Eu vou, eu vou pra lá mais perto, hein. Ele não quer abrir, cara. Eu tenho que botar errado. Galera, ele não quer abrir, cara. Ele tá com medo. Papai Noel. Vai pro gol. Peraí. Sai naquela porquinha ali, que eu quero acertar a cabecinha dele, velho. Faz aí, meu amigo. Tá você escudo, seu. O que que eu vou fazer? Ele não quer abrir, cara. Ele tá se cagando. Ele nem tá se mexendo mais na casa. Não passa nenhuma agulha, meu Deus, coitado. Um passo não tá dando na casa dele, velho. Ou ele tá fazendo uma arminha lá. É. Eu tô escondido no meio da moita. Só um pouquinho, rapido. Cara, vamos encher o saco dele, quer. Aqui, peraí. Peraí. Eu tô bem do mundo da porta. Peraí, rapidão. Ele vai sair, cuidado, hein. Vamos encher o saco dele. Quebrando. Ele vai sair, eu tô bem do mundo da porta. Oi, 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 oi. Da onde, cara? Ele te acertou, cara? Ele tá em cima, cara. Ele tá em cima, galera. Nossa, como que vocês não viram ele? Não, não dá pra ver ele aqui, não. Cadê o Shadow? Nossa, não dá pra ver ele aqui, não, cara. Ele tá em cima da casa, velho. Tem umas flechas aqui nele aqui. Ele correu pra dele. Ele caiu na porta, aí. Ele caiu na porta. Ah. Ele pegou minhas coisas? Ele acha que tem alguma coisa? Tem nada, não, cara. Aqui nasce com uma grecia, hein. De picareta. Cara, tu foi embora e o cara atirou em mim na sua frente. E pior que... E pior que o doidão pegou as coisas. Surou tudo. Cadê eu ser retranho? Tô aqui, rodinhando a casa dele aqui, aí eu. Cuidado que tá armado. Eu sei, sei, né? Aham. Muito desculpa, o pai me chamou. Tô voltando, tô voltando. Eu fiquei perguntando as coisas tudinho, cara. É por onde que ele veio? Saiu, velho. Me matou e saiu. Que isso? Deve ter pulado. Mas como é que ele pulou desse altura, cara? Ele pula de boa, cara. Eu sei que tá em volta da casa dele ali. Tá chegando, tá chegando de novo. Se esconde, se esconde na moitinha. Ele vai meter a cara aí em cima da casa, hein. Cuidado. Eu tô me dando acima da casa. Será que ele não veio pelas costas, não? Não, né? Olha, eu vou bem na frente da porta dele. Ele tá ali, ó. Ele tá ali atrás. Eu sei que tá chegando. Sou eu, sou eu, sou eu. Ah, tá. Vem com a flecha. Vambora. Fica de olho em cima da casa. Com a flecha na mão. Ele tá armado. Ele tá recarregando a arma dele. Mete a cara de novo, maluco. Mete a cara de novo, maluco. Olha, não. Acertou uma flechada nele e correu pra nele. Pilanta. Fica de olho, hein. Fica de olho. Bem em cima da porta. Olha, dá pra quebrar os pilarzinhos daqui de fora, velho. Olha. Olha, tá fazendo alguma coisa lá dentro. Tá tentando reparar a porta que você tá atacando. Aê. O que é isso, seu mala? Nossa, essa flecha é muito violenta, cara. É, alta velocidade, cara. Eu só de olho lá em cima. É. Olha. Cara... Eu só de olho aqui, calma aí. Se prepara, seu maluco. Que ele está chegando. Não, o cara aproveitou que eu fui ali rapidinho, né, safado. Abriu a porta, abriu a porta, abriu a porta. Não é a da frente aqui, é a outra. Barulho de porta, hein. Eu acho que ele está subindo pra pular aqui. Aham. Bota a cabecinha aí, maluquinho. Ah, eu fui reparar lá em cima. Eu estava acertando lá em cima. Pessoal, mãe. Quem que está aqui embaixo, na frente da porta? É eu. É eu. Cadê o Jack Chan? Jack Chan está fazendo umas consolações aqui, maluco. Jack Chan está pegando os medanões. Olha lá, olha lá o Jack Chan aqui. Olha o outro Air Drop. Outro Air Drop. O povo decidiu, eu gosto do Air Drop. É, rapaz. O Mr. Drop é muito morrinho, só vem um. Oi. O que vai esse negócio aí, cara? Uf, tuf. Ha, 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 ha. Deixa eu encostar a porta aqui, só um pouquinho. Aí o cara aparece de novo. Ah, encosta a porta. Tu não vai, né, construir uma porta. Pronto. Pô, vou acertar esse pilar dele aqui, cara. Mas não adianta, porque você vai quebrar o pilar. Ah, que chato, cara. Pera aí, reta. Vamos usar uns bugs aqui, cara. Esse bug, mano. Vem aqui, rapaz. O cara ficou com medo, velho. O cara vai ficar com medo, cara? Pô, tá com a fortaleza dessa aqui, não deu um cubinho? Tá armado com medo de treino binho. Nossa, cara. Que isso, cara. Que vergonha. Oi, ele sabe que o esquadrão do hype migou pra cá. É? Medo, né? Não vou abrir a porta, não esses caras vão me yipar. Vixe, esses caras são o esquadrão do hype. Puxa, fecha essa... Qual que é a senha dele? Deixa eu digitar a senha dele aqui. Vamos colocar 75, 89. Vai que é. Não é, não. O que que eu tô fazendo na escândalo? Nossa, ele deve estar se cagando lá dentro, cara. Fazer a conta aqui. Bate na porta aí, retardo. Beleza. É que eu tô subindo aqui. É que eu tô subindo, é estilo China aqui. Estilo China, mas eu tô subindo, cara. Opa, você vem a flechar na porta ali, escutou o barulho que fez, né? E? Nossa, complicaram a construção aqui, Anion. Quase que vem a flechar. Opa, você até faz isso, que você viu? Hã? Ficou complicado construir aqui. Nossa, esses vizinhos, nossa. Eu quero saber como é que ele pulou, Rafael. Eu não vi ele pulando, cara. Eu ainda acho que ele saiu dessa casinha de madeira aqui atrás. Não. Ele passou por cima da casa e atirou em mim. O povo resolve falar alto aqui em casa. Eu só... Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo a porta ali, cara. Ai, ai, ai. Sabe que ele tá subindo? Sabe que ele tá subindo? Não sei. Eu tô aqui por cima olhando, cara. Deixa ele subir. Deixa ele subir. Sabe aí, maluco. Olha, tá quebrou igual coisa, maluco. Botou cara, botou cara. Ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá. Tá lá em cima? Ih, headshot. Headshot, motherfucker. Não bota a cara comigo, não. Não bota a cara comigo. Caraca, só deu... Na cabeça dele. Feito, tomou um headshot do cara que caiu num arco e flecha de madeira. Ele deve ter caído lá. Ele deve estar gritando lá. Não, não tô gritando não. Tu já morreu direto. Ele tá ali, tá ali, tá ali. Bota o cara, bota o cara. Eu só não tô vendo a cara dele. Ali, ó. Toma headshot de novo. Ele tá com flecha na cabeça, velho. Peraí que eu vou sair por mais longe aqui, que eu quero acertar a golezinha dele também. Ele acertou a flecha lá do outro lado. Ai, ai, ai. Ai, ai, me acertou. Me acertou. Me acertou. Acertei. É que eu vou subir aí também. Vambora. Vambora que hoje não vai acabar. Aí sai, a história não vai acabar bem pra ele, não. Olha, ali, 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 ó. Aonde? Ele tá atirando lá ainda. Ah, me acertou, rapaz. Eu nem vi a cabeça do cara. Não, pra que lado você foi? Por aqui, tô aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Eu tô aqui, ó. Atrás das pedras, pulando. Aqui, aqui. Vem cá, vem cá. Tem alguém perto da casa, retanha. Atrás, 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 atrás. Vem cá, atrás, vem cá, atrás, aqui. Tô, 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 tô. Cadê vocês? Aqui, ó. 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 Em cima da pedra, aqui, ó. Atrás de vocês, cara. Aqui, ó. Tô tirando, velho. Ah, sim, sim, vem. Vem aqui. Aqui, escada, aqui, escada, aqui, escada. Ah, você tá na escada? Ah, beleza, beleza. Aqui, ó. E aí, rapaz? Toma! Onde você morre, cara? Opa, acertei. Isso aí, isso aí. Vai te flechando, esse maluco. Vem até a cabezinha aí, maluquinho. Sai, espertinho. Sai. Vai, maluco. A gente tá te esperando aqui, hein. Vai pra fora, minha tia cara. Vai lá. É. Vai ser cara aí. Opa. Toma, hein. Toma, headshot. Toma, headshot. Toma, headshot. Eu decidi de novo, maluco. Toma, headshot. Mete cara de novo. Mete cara de novo. Eu só quero uma bazuca. Fala, vai pra mim dar uma bazuca que eu paro, hein. Vai, 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 vai. Se prepara. Na hora que ele vai atirar, atira todo mundo nele. Aí, me acertou. Fica da mãe. Fica da mãe. Acertei. Vai, 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 vai. Mete bar. Mete bar nesse maluco. Mete bar nesse maluco. E aí, alguém devorou headshot. Nossa, me acertou, dono. Você arruma aí, você arruma aí. Vou botar uma bandeja aqui. Eita, só vi a flecha cantando na orelha. Eita, me acertou. Se mexe, se mexe. Não fica no mesmo lugar. Cadê a seringa? Todo mundo dança forró aqui, cara. Eita, não dança forró não, maluco. Vai, atira, 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 atira na cagada. Um de nós vai acertar ele. Um de nós vai acertar ele. O que? Uia, você acertou, cara? Segura aí, segura aí. Tá bom. Acabou a flecha dele, eu acho. Acabou a flecha dele, cara. E agora, velho? Agora, vou tentar construir mais essa casa aqui, cara. Tá com a abertura aí. Tá com a abertura aí. Não deixaria atirar em mim. Eu vou subir mais. Vai, constrói, cara. Acertei. Nossa. Tá melhor no sexto, né? Uhum. Tá mesmo. Nossa. Olha a cabecinha. Acertou ele? Acertei. Acho que acerteu que ele desceu. Acertei que ele desceu na hora. Tá bem, maluco. Rapaz. Olha, ele tá se arrumando lá ainda. Tá se protegendo, né? Aqui é o pior do meu amigo. Deixa que eu... Deixa que eu... Deixa que eu... Vou tentar aqui fazer alguma coisa. Que eu não consigo, cara. A construção ficou muito ruim agora. Dá pra fazer mais nada aqui nesse jogo? Bora lá. Vamos ver se consigo fazer. Colocar mais uma escada aqui. Mais uma escada aqui. E... Vai, vai, vai. Mete mais uma flecha nele. Vai, vai, vai. Mata, mata, mata. Mata. Caiu nada pro lado de cá, não? Eita. Toma. Não caiu nada pro lado de cá. Tinha que abrir a portinha da casinha dentro de nós. Será que tem? Calma ali. Tô destruindo tudo, cara. Eita, eu caí. Caí da pedra aqui, rapaz. Agora que eu tenho tempo, agora que eu tenho tempo, vou fazer uma torre aqui. Calma. Calma aí que eu vou fazer uma torre aqui. Você tá achando que eu atrivi só de bazuca? Tem um cara... Ah, eu recebi o chão aqui embaixo. Eu sou... Vamos lá, maluco. A gente vai fazer uma torre mais alta que a sua casa agora. Vai ter a cabecinha de novo aí, malucão. Quer que eu pegue umas pedras ali, senhor? Não, não precisa de pedra. Só de palha mesmo. É lá, é lá, return. Cadê? Aí, eu sou a louco. Calma, louco. Olha, ele tá tirando na minha casa. Não deixa ele. Ai, que coisinha. Ih. Ele tá acertando minha casa, vai. Vai. A gente vai invadir sua casa, velho. Tá vendo? Acho que essa é... É que é palhaço igual você? Aqui já tá de tudo de madeira aqui. Eita, caiu alguma coisa lá. Foi ele que reparou o retângulo. Ele tá reparando alguma coisa lá. Tá, tá, mano. Deixa, deixa eu reparar. Deixa eu reparar que a gente tá subindo já. Uma torrezinha aqui. E já, já vamos resolver o negócio com ele. Mas é isso aí, galera. Se você gostou, não esqueça de marcar como eu gostei. Próximo vídeo a gente continua por aqui. Fala tchau, galera. Falou, pessoal. Até a próxima. Falou, abraço e seja feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. BODY ROCK 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 BODY ROCK